Só vou me apresentar rapidinho também, caso alguém não esteja, não tava na primeira aula, né? Eu dei a primeira aula com o Luquinhas e tava na segunda, mas só, né, por hábito mesmo. Meu nome é Julien, eu sou graduada em História, me formei em 2020, começo de 2020, final de 2019. Então, ainda continuo na URGS, eu tô fazendo bacharelado, me formei em licenciatura. E eu tô no Educa dando aula, vai fazer um ano, mas estou no Educa mais tempo, porque eu era bolsista antes. Eu trabalhava com o pessoal, né, na administrativa, fazia as coisas por trás e agora eu sou, finalmente, uma prof. Então, vamos começar a olhinha. Manu, fica à vontade. Então, gente, vamos para a Idade Média, né? Período da prévia. Não sei, o que vocês têm de noção sobre a Idade Média, o que vocês viram na escola, o que vocês jogam pra falar. Eu queria fazer uma introdução, Julien, até se tu quiser falar, porque a Julien adora esse tema. Acho que tu gosta, mas acho que a Julien gosta mais do que eu, até. Que é um tema que eu acho superinteressante. E o feudalismo é um conceito básico da Idade Média, superimportante, bem apontado. Mas, no geral, a gente tem um certo preconceito, né, com a Idade Média. E eu quero dar uma desconstruída, assim, de leve nisso, porque a gente tem na história, por uma questão até didática, uma divisão quadripartite, que a gente chama. Eu não sei se falaram disso na primeira aula, imagino que sim. Mas só pra retomar, rapidinho, né? Então, é história antiga, medieval, contemporânea, moderna e contemporânea, né? Pra história, nem conta como história, pra vocês verem já como é problemática essa divisão. A gente acaba se baseando nela, como eu falei, por uma questão didática. Mas a gente tem que ter noção que isso é uma imposição dos historiadores lá do iluminismo, né? Que são os caras que vieram depois da Idade Média. Então, eles olhavam pro passado e se viam como superiores, que eles eram os iluminados, os bonsão. Então, eles procuravam retomar a Antiguidade. Por isso que chama a Idade Média, que é o que tem entre eles e a Antiguidade, que tá no meio, né? E a partir daí tem uma série de preconceitos que foram construídos em cima desse período. E que a gente tem que dar uma relevada, assim. E aqui a gente vai trabalhar a Idade Média Ocidental, né? Então, a Idade Média da Europa. O Assupro, o Eurocêntrico, enfim. Mas é um período importante que cai na prova, então a gente tem que falar. Vocês vão ter uma aula sobre a Idade Média Oriental, que também é superproblemático. Porque o que a gente entende pelos conceitos de Idade Média, não tem nada a ver com o que tá acontecendo no Oriente. A única questão é que eles são concomitantes do tempo. Eles acontecem nesse mesmo período. Mas eles são completamente diferentes. Inclusive, se usa a Idade Média pra África, pra América. Tenta se aplicar esse conceito, mas é uma ideia super eurocêntrica, né? A Europa no centro de tudo. Então, tem isso em mente. Você falou alguma coisa, Júlia? Eu falei sobre isso na segunda aula também. Eu fiz um comentário quando o pessoal tava falando sobre essa questão de separações, né? Tudo na história, ela é muito voltada. Porque quem escreve a história são os homens brancos. A gente tem que ter isso em mente, assim. Quando a gente analisa, quando a gente lê coisas de história, tudo é referenciado à Idade Média Europeia, certo? E não só a Idade Média, Moderna, Antiguidade, tudo. Então, além de ser problemático essa coisa de Idade Média medieval, aí tem a ideia das trevas, a ideia do obscurantismo. Tudo do ponto de vista daqueles luministas, certo? Já em um pensamento já contra reis, contra igrejas, certo? Que não é um problema, mas eles se baseiam nesse ponto de vista. Então, a Idade Média, na verdade, já não foi uma umidade das trevas. A gente vê muita coisa. Redescoberta de conhecimento, arte sendo produzido, literatura. Assim, gente, mil anos é muito tempo. Então, além de ser muita coisa, até a gente vai recondensar muito, muito, pra vocês entenderem, porque são três períodos, né? Então, imagina, mil anos, três períodos é muito tempo. Mas muita coisa foi descoberta, muita coisa foi trabalhada, certo? Então, tirem isso da cabeça de vocês. Primeiras universidades, né? Isso, assim, mas universidades, tudo isso aconteceu na Idade Média. Então, tirem da cabeça de vocês essa coisa que Idade Média é a Idade das Trevas, não é. Isso é um pensamento dos luministas da Idade Moderna, começo contemporânea, certo? Redescoberta, vamos redescobrir na Idade Média agora. Bora lá! Bom, você sabe, né? Qualquer coisa, chamei no chat, podem abrir o microfone. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Nós vamos dar na Idade Média, então. Bom, aqui tem esse esqueminha. Isso. Exatamente. Isso repercute, né? Não só na história, como o Greg tá falando aí, na literatura, na arte, tem os quadros super memorizando a Idade Média também. É que a literatura... Olha, a literatura é uma das coisas ótimas pra se trabalhar a história, às vezes. Muitas pessoas trabalham com a literatura, porque às vezes pode ser um reflexo da sociedade. Por exemplo, pessoas que trabalhavam a Idade Média com a Idade das Trevas na literatura, estavam repetindo coisas que eu via na sociedade daquele momento. Então, dependendo do autor que escreve, ele também tem um ponto de vista, certo? Que ele tem uma crença atrás dele. Então, pode ser uma repetição dessas coisas, desses processos luministas, né? Acontecendo no final do século XVIII, por aí. Exatamente. Então, vamos sempre pensar de uma forma crítica, tá, gente? Essa é a questão. Aqui a gente tem esse esqueminha, depois o slide vai estar disponível pra vocês, tá? Pra vocês estudarem, enfim, que é um resumão. E é só pra ajudar a contextualizar, né? Eles devem ter falado isso também na primeira aula, mas a gente vem de uma formação em que a gente procura ensinar, entender a história como um processo, né? Por isso que esse slide tá aqui, nessa divisão quadripartística. A gente falou que é, né, encosta. Não é como se um dia a pessoa tá lá e acorda e fala, ok, hoje começou a Idade Média. Como vocês vão ver na aula, não é bem assim. Isso é uma coisa que veio depois. E aí, geralmente, se divide a Idade Média em duas partes, né? Que se chama de Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média, como vocês podem ver ali nessa linha do tempo, ela é, na verdade, um período de ascensão do que a gente conceitua como Idade Média. Que tem o feudalismo se formando, a Igreja Católica aumentando o poder, tudo isso. E a Baixa Idade Média é o momento em que essas características começam a se dissolver, digamos assim, e aí a gente começa a encaminhar para um outro processo lá, para chegar na Idade Moderna. Hoje a gente vai ver como é que é esse processo de início da Idade Média, como é que é a formação dessas questões do feudalismo, enfim. E na aula que vem, então, a gente vai seguir. Na aula que vem, que é amanhã, né? No caso, no caso. Então, vamos lá. Vocês devem ter visto na última aula, ou quando viram Roma, enfim, sobre a expansão do Império Romano, né? Isso é uma questão bem importante para a gente entender a Idade Média. Sim, Juli? Não sei. O horário da aula. Não, é para ser até... É um período hoje, e amanhã são dois períodos, certo? Isso, para a história. Não sei como é que... História, sim. A aula de hoje, tu diz aula de todas as disciplinas? Daí da sua disciplina, sim, até às 10, creio eu, né? Não sei se teve algum professor que vai poder dar aula, mas, a princípio, sim, né? Todas as aulas vão até às 10. Isso. Bom. Não, a história hoje é um período, amanhã são dois, tá? Amanhã, sim, acho que é o último período, e daí vamos até às 10. Eu imagino. Bom, então, ali nesse mapinha, vocês podem ver, conforme a cor, essa expansão do Império Romano, né? Deixa eu passar aqui. Aqui tinha um gifzinho legal, que depois eu posso até mandar para vocês, que ele vai aumentando o mapinha, para vocês verem como é que é a expansão, conforme o tempo. Mas por que isso é tão importante? Porque a crise do Império Romano está diretamente ligada ao início da Idade Média, né? E por que expansão? Porque o que acontece? O Império Romano, ele existia, e ele se constituiu em cima da questão da expansão, ou seja, eles iam expandindo, e essa expansão fazia parte da dinâmica de existência do Império Romano, né? Porque eles expandiam, aí eles chegavam lá nessa região, que eles se expandiam, né? Venciam militarmente, agregavam aquela população, e conforme as regras deles lá, eles faziam escravos. E esses escravos eram a principal mão de obra para a manutenção ali do Império Romano, tanto de construção, de coisas, mas principalmente a parte da agricultura, né? Só que isso chega a um ponto que fica insustentável, porque era muito grande, né, gente? Era muita gente. Então, tu não consegue mais expandir, pagar as campanhas militares, né? Porque isso também demanda um certo investimento, porque tu tem que mandar comida para os soldados, tu tem que mandar o armamento, enfim. Isso tem um custo, e tu não consegue alimentar a população, então chega um ponto que isso fica insustentável, e eles decidem, ok, então vamos parar. E eles construem muralhas, né? Inclusive, para quem gosta de game, eu amo isso. Mas tem lá a muralha? Não sei como é que é a tradução, como é que... Enfim. Isso é uma referência ao Império Romano, né? Porque na Inglaterra, o Grêmio Fultor é todo inspirado na Inglaterra, lá nessa muralha de Adriano que tem lá, é até onde o Império Romano foi, só que nada a ver com o tamanho lá do... Era um murinho, assim, que tu pula de um lado para o outro, né? Não era mais simbólico, enfim. E aí eles começam a construir esses muros e param de se expandir. Só que o que acontece, gente? Quando eles param de se expandir, vou tudo ver se tem que entrar. Eles também param de conseguir novos escravizados, ou seja, a mão de obra para de aumentar, e isso gera um novo problema, né? Aquilo que a gente chama de crise do sistema escravista. Então, como tu não tem... Tu não tá mais tendo escravos, tu começa a ter um problema de produção, porque tem menos gente produzindo, principalmente alimentos, né? Então, os alimentos começam a custar mais, então, tem um problema econômico. O problema econômico leva ao problema de instabilidade política, né? Porque a população começa a ficar descontente. E aí, com a falta de alimentos, eles começam a ter que levar os colonos, que são agricultores, que não têm nenhuma experiência militar para as fronteiras, para proteger o império. São pessoas que não têm experiência militar, então isso enfraquece o exército. Ao mesmo tempo, tem revoltas acontecendo na África e na Galha, por exemplo, que eles precisam também investir. Então, ah, e também o problema da coleta de impostos é um império muito grande, né? Então, tu manda... Por exemplo, tá lá em Roma, tu manda lá na África um cara coletar impostos até chegar de... Esse dinheiro já sumiu, né, gente? Corrupção não é uma coisa que é privilégio do Brasil, vamos combinar, né? Então, tem uma série de problemas que começam a gerar essa instabilidade. Pra... Aí tem mais duas coisas, né? A instabilidade política, então, tem um período ali de anos que tem uma troca muito grande de imperador. Que é isso, né? É a forma dos alimentos, tudo isso que eu falei. E tem o crescimento do cristianismo também. E qual que é o problema nisso? Os cristãos, eles já não endeusam o imperador como os pagãos faziam, né? E então... E eles se revoltam contra a escravidão. E isso também gera uma instabilidade política, né? Tem pessoas que estão... Não estão contentes com esse modelo ali vivendo no Império Romano. Além disso, o exército, apesar de enfraquecido, ele tem muito poder. E os generais, eles começam a dar golpes no imperador. Por isso que tem essa instabilidade política e tantas trocas. Então, gente, tá instalado o caos. Esse é o cenário do caos, né? Que o Império Romano tava passando. Pra além disso, a gente tem as invasões germânicas. Aqui tem um mapinha mostrando todos os povos que estavam tentando entrar. Então, tinha os germanos que vivem ali no norte da Europa, né? Os germanos é um nome bem amplo pra vários povos, tá? Os igodos, os astrogodos, os francos, enfim. Dentro desses povos tem outras divisões, mas, enfim, germanos é um nome bem... pra generalizar. E esses germanos, eles até viviam ali e tal, só que eles começaram a ser empurrados pelos hunos. Tá vendo essa flecha bem grande que vem lá da Ásia? Os hunos estavam se expandindo e eles começam a empurrar esses germanos pra dentro do Império Romano, que viviam ali nas fronteiras, né? E é isso que é super importante pra entender a Idade Média. Porque o que que acontece? A Idade Média, na verdade, ela vai ser a junção de duas culturas, da tradição germânica e da tradição romana. Esses povos vão ter que começar a viver juntos, apesar de muito diferentes. Por que que isso acontece? Lembra que eu falei que os soldados, que eles não tinham mais soldados, enfim, então eles tinham que pegar os colonos, os agricultores, pra ir trabalhar lá no exército e virar um soldado? Isso é uma coisa ruim, porque são pessoas sem experiência. Só que os germanos, eles vêm de uma tradição bélica, de uma tradição da guerra, então eles são excelentes soldados. E aí, no meio dessa crise, os imperadores, os governantes ali do Império Romano, eles começam a perceber que talvez fosse melhor se aliar com esses germanos do que esperar os hunos chegarem, que já estavam numa super extensão, era um baita império, eles tinham medo. Então, quem sabe a gente se alia com os germanos e aí a gente consegue controlar a situação. Por isso, tem uma profissionalização do exército e aí eles fazem um trato, eles dizem, ok, vocês podem viver dentro do nosso território, só que vocês vão pagar os impostos em forma de serviço militar. Então, há essa profissionalização do exército e a germanização do exército, né? E aí, eles vão se estabelecer nas fronteiras para proteger das invasões dos hunos e, enfim, outros povos que não eram tão amigáveis assim. Só que isso gera um conflito também, porque eles são muito diferentes, né? Os romanos e os germanos, os romanos e germanos, isso. E aí, a gente vai explicar agora um pouquinho qual que era essa diferença, né? Então, a tradição romana vivia do colonato, que é isso. Tem um camponês que vive lá e faz a plantação dele, a colheita, e ele só faz isso. Ele é preso à terra, tá? Essa é a função da vida dele, ele vai morrer ali assim. Existe também a noção de propriedade, né? Então, tem o proprietário de terra e tem o camponês que vai lá e trabalha para esse cara, ou, enfim. Existe uma hierarquia, né? Hierarquia, então, tem o imperador, enfim, a nobreza, existe uma hierarquia social. Existe uma aristocracia militar, que são guerreiros pessoais, ou seja, só é militar de alto escalão quem é nobre, né? Que vive só para isso. Então, existe essa aristocracia, que são pessoas nobres e que são militares, os cavaleiros, né? Existe o direito romano, que era escrito, isso é importante depois para comparar, né? Então, todas as histórias eram escritas e existiam cidades, tá? Isso é basicamente a tradição romana. Em contrapartida, a tradição germânica é super diferente. Para quem assiste vikings, eu vou falar várias vezes de vikings, porque é ótimo para entender as transséries, assim, que é ótimo. Eles têm uma sociedade mais ou menos igualitária, então, de um lado, os romanos são hierarquizados, os germanos não. Eles decidem as questões da comunidade, enfim, do povo, em uma assembleia que se chama jing-jing, que a tradução é mais ou menos uma pessoa, um voto. Então, não tem essa coisa de uma pessoa valer mais que a outra, todo mundo é igual, é basicamente igual. O campesinato é livre e tem a tradição da guerra. Enquanto os romanos, o agricultor, lá, um camponês que vive a vida inteira dele lá, enfim, faz isso, os germanos não. Eles são camponês porque eles precisam ser, porque senão eles morrem de fome, entendeu? Eles vão lá plantar as coisas, mas, na verdade, o que eles curtem mesmo é fazer guerra, é invadir, é o sarque, é uma cultura, gente. Então, todo camponês é um guerreiro. Na verdade, ele é mais guerreiro do que camponeses. Como eu falei, são camponeses porque eles precisam comer, senão eles seriam só guerreiros. Eles também são seminômades, então, enquanto na tradição romana tem a questão da propriedade, da cidade, e dessa fixação, os germanos não, eles são seminômades. A partir do momento que uma terra ali já não é vantajosa para eles, eles se mudam e vão embora. Não tem esse apego com a terra. As relações pessoais entre os germanos são muito importantes, são juramentos, acima das relações institucionais. Então, se eu tenho um acordo com a Júlia, isso é mais sagrado do que qualquer coisa, é a coisa mais importante entre eu e ela, não importam outras coisas. Existe o comitatus, que é essa relação de lealdade e reciprocidade que existem entre os sujeitos. e o direito deles, diferente do romano, que é um direito escrito, etc., é o que a gente chama de direito ordalho, ou seja, consuetudinário. Essa palavra é bem comprida e estranha, ela quer dizer que é um direito que é feito boca a boca, não é escrito. Então, todo mundo sabe quais são as leis e é isso que importa, não existe nada escrito. E também, que são os deuses e a natureza que julga. então tinha rituais, enfim, não tinha uma lei que valesse, sei lá, olho por olho, dente por dente, entendeu? Era mais uma questão interpretativa dos deuses e da natureza. E para eles isso era super importante. Posso falar uma coisa? Um rapidinho. O diretor Adalho, ele aparece de novo, vocês vão ver, ele está aparecendo no julgamento de bruxaria, o diretor Adalho, ele aparece antes um pouco da Idade Moderna, porque agora, nesse período, a gente tem uma mistura de tradição germânica com o da românica, a gente vai ver no sistema feudal que a tradição germânica é muito forte com a questão da vassalá e suzerania que a gente vai ver depois, que é boca a boca, não existia uma coisa, um contrato escrito entre os senhores e os servos, era uma coisa falada, uma coisa já implicada na sociedade, então isso é muito da tradição germânica. Mas essa questão do ordalho, do direito do ordalho e da questão divina de que Deus vai provar se tu não é culpado, isso acontecia também no julgamento de bruxos, eu digo isso porque eu sou suspeita, eu trabalho com bruxaria e mulheres, mas tinha essa questão de testes, por exemplo, um exemplo do direito do ordalho, que ia falar assim, se tu não é bruxa, eu vou te afogar, se tu conseguir, eu vou botar uma pedra, se tu conseguir subir, tu é inocente, senão tu tá culpado e tu morre. Então eram uns exemplos meio bizarros, de como o direito do ordalho continua sendo usado mesmo, pós anos e anos, no final da Idade Média, acontecendo, mas ele vai sendo trocado pouco a pouco pelo outro direito, o direito do ordalho, mas é só pra contextualizar. Mas é pra gente ver também como essas tradições, elas vão se mesclando, algumas vão subindo, outras ficam mais tempo, então é isso, gente, basicamente, a Idade Média é a junção dessas duas tradições e com essas características que a gente falou agora, tá? Então, seguimos. Aí o que acontece, olha aí, 510, a gente já tem os reinos germânicos, né, estabelecidos, então ali vem os francos, os izigodos, os burro-gúndios, os patrogodos, enfim, esses povos vão se estabelecendo, eles vão ganhando espaço, porque, bom, os germânicos eram excelentes, excelentes militares, excelentes guerreiros, então eles vão ganhando espaço dentro do exército romano e vinha com essa tradição de que se tu tinha um sucesso militar, tu acabava ascendendo politicamente também, então eles vão crescendo no sentido político, vão se demarcando enquanto povos e reinos. nós vamos estudar especificamente o caso dos francos, porque ele é o modelo ideal para entender como é que o feudalismo vai se desenvolver e várias coisas, mas eu quero deixar só um adendo aqui para vocês verem, por isso que esse mapa está aqui, que existem muitos outros povos fazendo outras coisas ao mesmo tempo, a gente vai ver um caso para entender como aconteceu, inclusive o modelo de feudalismo que a gente vai ver é o modelo dos franceses, mas os anglo-saxons eles vão estar fazendo outro movimento que é parecido, tem características parecidas ou iguais, mas é diferente, entendeu? A gente vê os francos porque ele vai ser um dos mais importantes reinos, ele tem características, é o modelo ideal que a gente diz metodologicamente, e porque é o que é mais cobrado, mas que fique claro para vocês que existem outros povos, que outras coisas estavam acontecendo no mundo, inclusive fora da Europa nesse período, mas é uma questão de escolha didática e da prova mesmo falar sobre os francos. Bom, então vamos falar sobre os francos. Eles eram um desses povos, e o que acontece é que eles vão ganhando poder porque eles vão se como é que eu posso dizer? Eles vão entrando nessa lógica romana, eles vão observando e entendendo e utilizando isso a seu favor. Eles vão se estabelecer na região da Gália, onde hoje é a França, depois a gente vai ver que eles vão se expandir, mas eles começam nessa região, os francos na França, eles têm essa distinção, como eu falei, porque outros reinos e outros líderes não tiveram essa perspicácia de fazer alianças, de perceber como os romanos agiam e se mesclando com essa tradição. Então, por isso também que os francos é um caso interessante de estudar, porque a gente vai ver que eles vão usando a tradição romana e vão se misturando com a própria tradição deles. A primeira dinastia dos francos é a Merovingia, que vai do século V até o século VIII, pelo menos do rei Meroveu, é um rei importante dos francos. O Clóvis é o neto do Meroveu e ele é o primeiro importante líder dentro da dinastia Merovingia, porque, como eu falei, ele percebeu essas questões dos romanos e fez uma aliança com os bispos da igreja, porque, como a gente vai ver ao longo da história, a igreja, ela tem esse poder, esse papel importante de acalmar a população, de criar paz, enfim, de convencimento. Então, ele percebeu que ele tinha algo importante e também se converte ao cristianismo em 4196. Claro que, né, pode ser que tenha sido genuíno, realmente, ele tenha se tornado cristão, mas é inegável o quanto que essa aliança foi bem-sucedida para os francos se expandirem e se tornarem um dos mais importantes povos ali do período, né? A igreja, eu vou fazer só um adendo, Manu. A igreja, só para dar já uma coisa para a próxima aula, porque a gente vai ver mais sobre igrejas amanhã, mas a igreja, ela ocupa vácuos de poder que foram deixados pelo Império Romano do Ocidente, certo? Então, muitos desses vácuos foram ocupados por eles e depois a gente vai ver com o sistema feudal que eles se tornam os grandes senhores da Europa. Então, tendo isso em mente que a igreja católica ela conseguia a partir da queda do Império Romano no Ocidente, eles conseguem alterar, enfim, alterar não, influenciar a sociedade local e se fomentando de uma forma grotesca de acordo com o tempo, certo? Então, aqui, pode ser que nem Manu não falou, pode ser que realmente ele acreditasse nas doutrinas cristãs, mas é porque pode ser também porque ele viu isso como uma ascensão, uma possibilidade de ascensão da sua própria dinastia e, enfim, dos frangos, certo? Mas depois a gente fala mais sobre a igreja católica na próxima aula. A igreja católica foi bombada, então, nesse tema ela bomba. Bom, e aí, com essa junção do Clóvis com a igreja, ele tem ali o auge do Império Merovingio, porque ele consegue unificar essa região da Galia através da religião. Está muito perto deu super certo, enfim. Só que, gente, esse era um período de muita instabilidade. Como vocês viram no mapa, tinham outros povos que estavam ali disputando essa região também. Então, isso acaba causando um enfraquecimento do Império Merovingio, porque, se por um lado também tinha esses povos disputando, por outro, eles tinham um território estável e é o que na historiografia chamam de reis indolentes, sinais que são reis que eles vão ficando meio preguiçosos, tipo, ah, então, manda tu aí dar um poder aqui para um nobre, dou a terra para o outro, dar mais poder para o clero. Então, eles vão perdendo o poder. E aí, nessa questão de ir dissolvendo o poder, se cria o cargo de majordomos, que era tipo um funcionário público, era alguém ainda não preso, enfim, mas era alguém que tinha muito poder dentro desse espaço do Império, né? E aí, por que isso é importante? Porque existe um majordomos que foi super importante, que é o Carlos Martel. O Carlos Martel, ele é uma figura importante, porque ele ganhou muito poder, e ele ganhou muito poder num período importante. Tudo é importante, né? Se não tivesse, não, não era importante. Não, mentira, é assim. O que aconteceu nesse período? depois, vocês vão ver que o Islã, nessa época, estava se expandindo. E o Islã chegou, saiu lá da região da Península Arábica, tomou o norte da Europa, e chegou até, o norte da África, e chegou até a Europa. Ele dominou, dominaram Portugal e a Espanha, né? E aí, o Carlos Martel foi o cara que conseguiu barrar a expansão dos Islã, dos Islâmicos, na Europa, porque a França está ali, essa região da França está no norte da Espanha. Então, a Espanha e Portugal ali, a Península Ibérica, que hoje, a Espanha e Portugal foi dominada, e ele conseguiu segurar essa expansão por ser um bom líder militar, enfim, que é a conhecida Batalha de Poitiers de 732. Então, ele foi muito importante, e aí, ele tomou essa importância e promoveu o filho dele, que é o Pepino Breve, se não está errado, é o Pepino Breve mesmo, o nome do cara é super engraçado, eu sei que tem outros nomes engraçados, mas é isso. E aí, o Pepino Breve vai lá e faz o quê? Dá um golpe com a ajuda do Papa, e aí começa a dinastia carolíngia, né? Porque, então, através dessa influência do Carlos Martel, que era o pai do Pepino Breve, ele consegue se articular ali com a igreja e dar um golpe e começar a própria dinastia. Eu não sei nem se vale a pena a gente começar a dinastia carolíngia, porque tem três minutos. Acho que eu vou deixar para amanhã, é isso. Mas, enfim, só dando uma pincelada geral, que eu não quero passar o tempo, né? O intervalo agora também é importante. Acho que é português agora, não? É português, né, galera? Eu não sei se é o... Eu nunca sei se o intervalo é agora ou no próximo. Eu acho que é no próximo, né? Depois desse, de português. Ah, mas, sendo intervalo, sendo português, nós vamos roubar o tempo de ninguém. Isso. A Isa falou que é depois. Mas, enfim, gente, a dinastia carolíngia vai ser o auge do Reino Franco, porque eles vão se expandir muito para além dessa região da França. Eles vão tomar um pouco da região onde tem a Suíça, a Itália. Não se expandir muito. E, inclusive, como eu falei antes, lembra que eu falei que o pessoal não acordava e sabia que estava na Idade Média? Devido a essa expansão, a igreja chegou a pensar que eles estavam retomando o Império Romano, né? Porque eles tinham essa ideia que o Império Romano era essa expansão e tal, era super poderoso. então, com os carolíngios, eles acham que o Império Romano estava se reconstituindo, né? E aí, até o Carlos Magno é coroado Imperador Romano do Ocidente, para vocês verem como essa coisa de Idade Média é construída depois. Tá. Beleza. Estão ansiosos pelo intervalo, né? Eu entendo. A gente cansa ficar um período aqui falando, imagina vocês aí ouvindo, não é fácil, mas vamos perseverar, gente. Bom, e aí, outro fato super interessante nessa expansão é que, como eu falei, eles vão se expandir até a região onde hoje é a Itália, e quando eles tomam essa região, eles dão esse território para a Igreja Católica, então, se a Igreja Católica hoje está lá em Roma, enfim, em Itália, é muito em função da dinastia carolíndia que ocupou esse território e doou, depois tem o Mussolini lá que doou o Vaticano, enfim, mas aqui está um ponto importante da história da Igreja Católica, né, com os carolíndios. Isso também mostra essa, como o que começou lá com os meropíndios, né, essa ligação com a Igreja Católica, aqui, com os carolíndios, então ela é enorme, assim, está super no auge, né, e acho que é melhor parar por aqui, assim, porque senão se eu enterrei outras coisas, a gente vai longe, historiador e professor de história é fogo, gente, se vocês deixam a gente falar, a gente fica duas horas falando, é um caos, mas é isso, galera, então até amanhã, continuamos a nossa conversa amanhã, mais sobre o sistema feudal, sobre a expansão do feudalismo, as monarquias, como é, as igrejas católicas, as cruzadas, então é isso, gente, então é isso, ó, um beijo, se cuidem, viu, rolinha para vocês, beijo, obrigada pela atenção, então,